Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E bom, né, deu pra notar que eu tô aqui gravando dessa vez com webcam, né, webcam não, é uma câmera nova, né, que eu comprei e tudo mais. Então eu pensei, né, em trazer esse vídeo aqui, né, mostrando meu rosto, não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, porque como é um vídeo de notícia, novidade, não sei se muda muita coisa mostrar meu rosto ou não, acho que não, tá ligado? Mas enfim, né, eu tô fazendo um teste aqui, então se vocês gostarem que eu traga mais vídeos, assim, mostrando o rosto, mesmo, né, sendo em vídeos normais de notícias, eu quero saber as opiniões de vocês, tá? Se vocês preferem sem ou com, enfim, né, deixe nos comentários o feedback de vocês, que é bem legal pra eu saber se eu posso estar trazendo mais isso no futuro do canal, tá? E manos, olhem só, pra começar, eu quero falar então da loja, né, que ontem à noite voltou então o pacote, né, das sombras. Esse pacote eu sei que muita gente gosta, né, que tem três skins na versão das sombras, obviamente, né, as mochilas e também o envelopamento. O pacote tá com preço aí de cinquenta reais, então vale a pena, né, se você gosta muito das skins. E o pacote é aquela coisa, né, o pacote quando volta na loja fica um tempinho, depois não mora um bom tempo aí pra voltar, então se você tá afim de comprar na conta, aproveite aí então o pacote sombras surgindo. E aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero mostrar agora algumas mochilas que estão bugadas por conta do Parasita Alienígena. Quando você é pego pelo Parasita na partida, algumas mochilas perdem a cabeça. Sim, manos, porque tem algumas mochilas, né, que são bonecos, enfim, que tem cabeça, tá ligado? E olhem só que engraçado, quer dizer, é engraçado mas triste ao mesmo tempo. Por exemplo, a mochila, né, do biscoitinho, né, que é o bonequinho ali bem legal, quando você é pego pelo Parasita, o biscoito perde a cabeça, coitado, ele é decapitado. É, manos, é engraçado, eu não tenho como negar, mas coitado do biscoito, né. A mesma coisa com a mochila do Rick, né, que é o robô ali que carrega manteiga. Quando você é pego pelo Parasita ali, né, que ele tá na sua cabeça, a cabeça, né, a parte de cima, enfim, do robô some, né, junto também ali com a manteiga. E por fim, né, outro exemplo é a mochila do Baby Groot. Isso aqui não é engraçado, mano, tipo, as outras duas até chega a ser engraçado, mas ver o Baby Groot sem cabeça não é nem um pouco engraçado. Olha só, manos, coitado do Baby Groot, ele também, né, perde a cabeça quando você, né, tá utilizando o Parasita Alienígena. Esses aqui, né, são apenas alguns exemplos, eu acho, né, que outras mochilas também estão bugadas, né, perdendo a parte da cabeça, vou dizer assim, quando você tá com o Parasita Alienígena na partida. Mas como se trata, né, de um bug de cosmético, provavelmente, muito em breve, vai ser solucionado, né, como eu disse, acho que outras mochilas também estão bugadas. Então, provavelmente, já na próxima atualização, isso vai ser corrigido, tá. Mesmo assim, achei engraçado mostrar pra vocês, porque não deixa de ser engraçado, né, e triste aí, esse bug, né, das mochilas sem cabeça. Mas, enfim, pra finalizar, então, aqui o assunto de itens, vale lembrar vocês também que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, né, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados. Então, já tô mostrando agora na tela para vocês, todos os itens, né, que foram vazados, mas até o momento não chegaram na loja, né, quem sabe hoje à noite, alguns deles apareçam por lá. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato, de verdade, se você usasse a tag Vagabito na loja. Você pode apoiar, né, quem você quiser, qualquer criador de conteúdo que você gosta, mas se você quiser dar uma força aqui pro canal, né, se você quiser apoiar aqui, usando a tag Vagabito, eu ia ficar muito feliz mesmo, tá. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre uma notícia que a Epic Games colocou na aba de notícias do jogo, que finalmente, né, vai ter uma novidade no inventário, que a galera vem pedindo há muito, muito tempo. Mas é aquele famoso ditado, né, antes tarde do que nunca. Porque, manos, essa mudança no inventário, a galera comenta há muito tempo, eu lembro que eu fiz um vídeo, né, falando sobre essa ideia, lá em 2018 ainda, tipo, há muito tempo atrás, e somente agora a Epic Games está lançando isso, né, mas como eu disse, antes tarde do que nunca, né, isso vai chegar na próxima atualização, que é basicamente, né, você colocar uma arma específica já no slot, né, pré-definido ali na mochila. Olhem só, espaços prediletos de item. Precisa saquear no meio da ação? Não tema, os espaços prediletos de item vão te ajudar. A partir da próxima atualização, né, que vai ser já na próxima semana, terça ou na quarta-feira, use essa configuração para atribuir espaços do inventário a tipos específicos de arma ou item. E ali já tem a imagem, né, dando exemplo como que isso vai funcionar, que é uma função muito simples, mas extremamente útil. Você vai poder colocar, né, por exemplo, o rifle já no primeiro slot, espingarda no segundo, né, ali tem esse exemplo no caso, SMG no terceiro, outros itens no quarto, e itens de cura no quinto slot. Ali você seleciona, né, claro, da sua preferência. E isso vai ajudar muito, mano, porque, tipo, desde o início aí do jogo, acho que todo mundo raramente acaba mudando a preferência de ordem das armas, né. A minha preferência, por exemplo, né, sempre foi rifle, espingarda, SMG, sniper e, por fim, item de cura. Eu nunca mudei, acho que todo mundo é difícil isso mudar, né. Então, colocando nessa nova função no inventário vai ajudar, né, o pessoal a não perder tempo, né, ficar arrumando a mochila ali durante a partida. Vai ajudar demais, né, com certeza. E pelo que eu notei nessa imagem também, vai ter, tipo, a preferência secundária. Dá pra ver que no slot 3 e 4 tem algum tipo de arma em cima e embaixo também, que eu acho que vai ser a função secundária, tá ligado? Então, tipo, se você não colocou pistola, por exemplo, nenhum dos 5 slots principais, você pode colocar a pistola como secundária no segundo slot, né. Então, se você encontrar uma pistola antes de uma espingarda, ela vai no segundo slot, alguma coisa assim. Então, vai ter a função, né, secundária também, né, por slot, que eu achei muito show. Então, já na próxima atualização, né, terça ou quarta-feira, essa função, né, vai chegar no jogo, né, finalmente isso vai chegar, porque... E vamos ser sinceros, né, por que Epic Games demorou tanto pra colocar isso no jogo? Porque acho que não é difícil, né, colocar. Tipo, o Epic já fez eventos ao vivo, já fez tudo que tem pra fazer no jogo, mas uma função, né, super simples no inventário, que é muito útil. Eles não tinham colocado e agora, né, finalmente vai chegar, com certeza, uma parada muito boa. E outro assunto que eu separei aqui é um post que eu encontrei no Reddit, que eu achei bem interessante, publicado pelo usuário Katossa, que ele redesenhou, né, uma skin aí feminina do jogo, com um rosto, né, diferente, né, bem mais, digamos que realista e ficou muito insano. Eu esqueci o nome dessa skin feminina, mas, enfim, né, tô colocando a comparação aí na tela. E, manos, o trabalho dele ficou sensacional, olhem só o rosto que ele fez, ficou muito realista, os detalhes, né, ali no lábio, no nariz, a sombra, principalmente nos olhos, né, da personagem, ficou irado demais. E eu dei uma olhada nos comentários, né, a galera elogiando bastante o trabalho dele e também muita gente, né, comentando que seria legal se essa parada, tipo, de gráficos mais realistas nas skins, gráficos mais bonitos no geral, chegassem, né, no Fortnite. Só que, tipo assim, mano, eu acho bem provável que isso vai acontecer, por conta de dois motivos. Bom, um deles é que o Fortnite é um jogo muito pesado, né, então se a gente colocar, né, gráficos muito avançados como esse, né, gráficos realistas, pesados nas skins, ia pesar ainda mais o jogo. Talvez, no futuro, né, muito mais pra frente, né, quando o jogo ficar mais otimizado, ficar mais leve, né, claro, né, com avanço tecnológico isso vai ajudar, mas eu não acho, né, que isso vai acontecer agora. E também, né, outro motivo é que porque o Fortnite é um jogo, né, que tem esse formato de cartoon, então, eu não acho, né, que também combinaria muito bem com o jogo em si, colocar gráficos tão realistas. Eu acho que o gráfico, né, que já tem de skins mais cartunescas, eu acho que combina com o Fortnite, pelo menos essa é a minha opinião. Só que mesmo assim, né, não tem como negar que o trabalho do cara ficou muito, muito bem feito, só que um detalhe bem importante também é que vale ressaltar que sim, né, os gráficos do jogo sempre estão evoluindo, sempre estão melhorando. Obviamente, né, que não é numa velocidade avançada, né, não tem como o jogo melhorar graficamente do dia pra noite, mas o jogo tá avançando sim. Por exemplo, do lado esquerdo, vocês podem notar o design, né, do Jonesy quando ele foi lançado, né, no início do jogo, lá no primeiro capítulo, na primeira temporada. E do lado direito, né, o Jonesy já no lançamento do capítulo 2, ou no final do capítulo 1, enfim, não lembro direito. Dá pra ver que teve sim, né, uma grande mudança ali no design da skin, e é a mesma skin, tá ligado? Literalmente a mesma skin, só que teve uma mudança gráfica. E eu também acho difícil, né, Epic Games fazer grandes mudanças em skins da loja, porque como envolve, né, compra de V-Bucks, envolve dinheiro, talvez, né, muita gente não ia gostar de uma mudança visual assim, até pra melhor, porque muita gente gosta de gráfico mais antigo, né, mas enfim, não entra muito nessa questão. O que eu quero dizer é que sim, o Fortnite tá sim evoluindo graficamente, então acho que vai chegar num ponto sim, né, que as skins vão se tornar mais realistas do que estão hoje em dia. Só que não acho, né, que vai chegar nesse nível aqui em específico, né, que o cara fez, porque ficou muito realista, né, ficou muito bem feito. De qualquer forma, eu achei um assunto interessante, né, pra ser abordado aqui, já que eu notei muitas pessoas falando sobre isso. Então comenta, né, também a sua opinião, se você acha que seria legal a Epic Games aprimorar, né, tipo, o design gráfico aí das skins melhorar, ou se você acha que isso não fará muito sentido, você não dá tanta bola, acha que não combina com o jogo, enfim, né, quero saber, claro, o que vocês acham, né, sobre isso também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. E também, né, não esqueça de comentar se você gosta, que eu trago vídeos aí de notícias normais, né, mostrando aqui o meu rosto, né, se você acha que fica mais legal ou atrapalha, enfim, né, quero saber também a sua opinião sobre isso, tá? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!